Eu acredito que todo bom design, toda boa arte, começa com uma boa pergunta. Como será que o desejo das pessoas se materializam no design de um carro? Tudo bem? Tudo certo, cara. Bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu tenho uma grande dúvida. Onde nasce o design dentro da Fiat? Nossos produtos ou qualquer coisa, qualquer detalhe que a gente vai fazer, ele nasce exatamente do desejo e do sonho das pessoas. E a gente traz esses insights para a fábrica. No design, tem vários times que trabalham em conjunto e que traduzem esses desejos. Eu gosto muito de trabalhar no papel, porque no papel tudo é possível. Depois dos primeiros testes que a gente vai desenhando e criando, a gente transforma isso em modelagem. E a gente vai esculpindo isso até transformar esses desenhos em algo que seja factível. Então quer dizer que vocês transformam sonhos em formas. Essa é a nossa missão aqui, esse é o nosso objetivo. As pessoas, elas criam junto com a gente, né? A gente traz elas para cá, a gente consegue pegar as texturas, as cores e a partir dali a gente vai criando. Então esse é o sonho materializado em argila, né, Daniel? O processo de clay é nada mais que a materialização dos nossos desenhos. Uma coisa é o papel, a outra é entender se fisicamente aquelas ideias que a gente imaginou funcionam de verdade. E pondo a mão, eu consigo imaginar o barro que o pneu desse carro vai passar. É muito emocionante. Eu também acho. Esse SUV aqui é a materialização do desejo de muita gente. É o equilíbrio entre a robustez e a forma veloz. Eu percebi que a gente trabalha com a mesma coisa. Nós trabalhamos com sonhos. E os sonhos das pessoas ainda movem o mundo.